Olá pessoal, bom dia a todos! Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da minha vida na roça, hoje é domingo e a gente vai fazer o almoço, fazer um almoço simples, minha filha tá comigo aqui na cozinha, que a outra saiu, aí eu vou fazer um feijão tropeiro, feijão tropeiro, a gente vai falar esse negócio, aí eu já tô mostrando pra vocês aqui ó, hoje aqui, que é dos toicinhos, um toicinho que eu vou fritar os toicinhos, já tá picadinho já, e... E aí tem linguiça, aqui tem bacon, alho, feijão, a couve, calabresa, cebolo, tô direitinho aqui, o ovo, né? E vai fazer também, tá aí, de que hoje, bolo, né? Bolo de chocolate. Ah, de sobremesa que eles gostam de comer, a tarde, o recheio é um bolo com recheio, e é isso aí pessoal, a nossa comidinha é essa aqui mesmo que eu vou fazer hoje aqui, comidinha simples, tá? E daqui a pouco a gente volta pra mostrar pra vocês como é que vai ficar a nossa comida aqui, tá bom? Boa, bem, tá? Vai ser um momento assim, muito maravilhoso aqui com a minha família, é pra gente fazer uma coisinha simples, tá? Com a decoração, tá? Eu creio que vocês vão gostar também, isso a gente já trouxe pra... É isso que eu trago pra dentro da minha família, né? O mundo nosso, a vida na roça é isso aqui mesmo, tá? Fazer uma comidinha simples, um café da manhã simples, e por aí a gente vai, tá? E vocês vão gostar, eu creio que vocês vão gostar da comida que nós vamos fazer hoje aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente volta de novo, tá? Olá pessoal aqui, vamos fazer o bolo de... O bolo aqui, o bolo de... Chocolate. Chocolate. Eu vou colocar só uma colher de manteiga, uma colher de manteiga só, mais um pouquinho, né? Por quê? Aqui no meu leite, ele tá cheio de burro, tem muita manteiga aqui. Aí eu coloquei, vou diminuir na manteiga aqui, ó. Vou diminuir na manteiga e colocar, porque aqui tem muita gordura, aqui já é o leite e a manteiga. E vou botar quatro ovos aqui dentro, ó. Tá? Quatro ovos, porque é massa já pronta, né? Aí eu vou colocar esse aqui, ó. Ui! Espirrou, né? Espera aí. Vamos ver aqui. Ah! Espirrou aqui. Aí eu vou colocar, ó. Aqui, ó. Eu coloco a massa, eu já coloco a massa já pronta. É a massa pronta, porque elas cortam muito. E ela fica escurinha essa massa, a massa muito boa. Eu gosto de fazer essa massa desse bolo, que fica muito escurinha, sabe? Tem uma masclaria mais escurinha, né, Thaís? É. Você viu a diferença? Essa massa. E ela compõe bom. Né? Aí elas cortam, desculpa. Então, aí o que a gente faz é só bater. Bota todo mundo junto e é só bater, ó. Acho que eu vou dar só uma mexidinha aqui, pra não espirrar. Ó. Se precisar de leite, eu gosto de uma montadinha. Eu acho que vai precisar. Tá vendo? Vai ficar bem grosso. Aí eu vou, eu vou... Eu faço o que a gente vai fazer, eu já bato rapidinho. Vamos. Ficou bem grosso, né? Aí eu vou fazer. Ficou bem grosso. Olha. Ficou bem grosso. Então, eu vou pegar mais um pouquinho de leite. E vou botar mais um pouquinho de leite. Tem muita coisa. Esse aqui é leite de formal e ele é muito grosso. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Pessoal, eu já bati, tá? Já tá pronto, ó. Como é que ficou. Tá? Eu vou botar, é... Eu vou botar agora pra assar. E uma dica que vocês estão vendo os ovos tudo aqui, né? Aqui espirou um pouquinho do bolo. Quando eu bater, espirou um pouquinho. Esses ovos aqui, quando eu... Assim que vem da rua, eu boto ele nessa escorredeira aqui. Nessa escorredeira. Pego um copo de água assim, ó. Um detergente. E encho aqui. Levo lá pro tanque. E jogo assim nele. Jogo no jato d'água em todo mundo. Tá? E o que que eu faço? Deixo lá fora secando. Tá? Aí isso tá tudo limpinho já, ó. Tudo limpinho. Tá? E agora eu vou botar aqui, ó. E, ó. Já botei aqui, tá? Nós tivemos que ver aqui. A gente pensou que viu o caminhão de lixo. Mas não tá vendo. Então a gente tá botando aqui. Tá? Ó. E agora vai pro forno. Depois, quando tiver pronto, a gente vai fazer o... A Isabela chegou agora. Aí a Isabela que vai fazer. A gente vai fazer o... 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 O recheio, né, Gabela? Chocolate. Aqui, ó. O rasco bem mesmo. Aqui. Tá bem... Acho que ele tá bem caro. Então a gente não pode jogar nada fora. Nada fora mesmo. Tá? Ó. O rasco bem. Entendeu? Ó. Tá? Retinho aqui. Pra gente tá limpa, não tá limpa. De laver a mão. Tá? E... Vai pro forno. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês agora. O forno. Ó. O forno. Tá? E mostrar pra vocês aqui agora também. A... O forreiro. Tá? Eu vou mexer que ele vai pular. O forreiro tá no fogo. Tá? O feijão tá no fogo também. Daqui a pouco tá pronto o nosso almoço de hoje, de domingo. Tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês aí. Tá? O forreiro já está pronto. Eu vou tirar esse forreiro daqui. Né? Vou botar aqui os saboninhos aqui. E vou botar a linguiça pra fritar aqui a linguiça. E é... Vou fritar todo mundo aqui dentro. Fazer uma coisa eu vou fritando. E aí o que é que eu vou fazer? Aí depois... Eu vou tirar esse óleo pra eu fazer a comida. O resto das comidas. É claro. Eu vou tirar esse óleo pra você ter muito óleo. E vou guardar pra gente fazer uma... Uma outra... Uma outra... Minha semana. A gente precisa fritar alguma coisa. Tá? Ok. Ficou muito bom. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês mais das coisas. Ok, pessoal. A gente já... Já... Já tirei toda aqui o... Fritei todas as... As carnes aqui dentro. Dessa gordura que tava aqui. Passei a gordura pra cá. Tá bom? Essa aqui é a gordura de porco que sobrou. Tá? Então eu vou guardar. Porque eu vou usar. E aqui estão todas as coisas fritas. Tá? O bacon. A linguiça calabresa. Né Bebelo? A linguiça... Essa linguiça aqui né Bebelo? Comum. Essa aqui é... Calabresa. Aqui a gordura que sobrou. E aqui é o torresmo. Tá? O torresminho. Tá gostoso. E agora vamos esperar o feijão. O feijão é aprontar o feijão. O ovo tá aqui já. O ovo também. Que a gente vai usar o ovo. Tá? Ó. Vamos usar o ovo. E a gente vai... Vamos ver se o feijão tá pronto. Né? Daqui a pouco a gente vai fazer o arroz. Enfim. E esse... Esse óleo aqui pessoal. Eu vou guardar. Por quê? Esse aqui não é óleo. É a gordura de porco. Eu vou guardar. Que eu posso fazer feijão né Bebelo? Temperão e feijão né? A gente fazer uma verdura. Também fazer... Eu não gosto de fazer arroz não. Mas assim... Fica muito gostoso no feijão. E rende também né? A gente faz só um pouquinho. Né? Isso aqui daqui a pouco tá assim molhinho. Daqui a pouco vai esfriar. Vai ficar bem durinho. E aqui nós vamos fazer o feijão tropeiro aqui dentro. Aproveitar aqui dentro ó. Né? Daqui a pouco aqui. Vou botar o tempero aqui. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês aí. Como é que vai ficar o nosso feijão aí. Olá pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui que eu comecei. Já vou botar aqui. Até esqueci. E eu vou mostrar pra vocês aqui. O bolo já tá pronto. Tá? Bastante furinho. Ah! Minha filha Isabela tá aqui. Gosta muito de... Eles ficam... Isso é aquele negócio né? Um que é bem recheado né? Esse bufuro aqui tá aí. Uhum. Tá tudo furado. Aí é assim que a gente faz pessoal. O bolo de chocolate. A gente pode esse recheinho assim ó. Tá vendo? Que aí eles gostam de comer. Ainda mais meu outro filho. Aqui assim. O quanto de carne? Aqui? Uhum. Se você quiser colocar brigadeiro né? Alguma coisa assim. Coco né? Ralado né Bebel? Pode botar também. Ralado. Aqui tá sem. Aqui também tá sem? Tá. Vou juntar o chefeinho aqui. É isso aí pessoal. Tem um bolinho. Tá? Que aí a gente vai tomar com sorvete hoje. Vai botar no sorvete. Né? Esse aí. É o domingo da gente aqui. Simples. Tá bom sim Bebel? Tá. Ó. Tá bem com caldo ó. Deixa pro cair bastante mesmo. Que esse buraco aí vai dar briga depois. É. Agora pessoal. Eu vou fazer um pouquinho aqui. Vou fazer o bolo já tá pronto né? Aí tá aqui o arroz. Aqui também tá aqui o arroz. Vou fazer o arroz. E acabar de fazer o feijão topreiro. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta a mostrar pra vocês aí. Meu almoço já tá quase pronto. Tá? Esse é o feijão. Deixa eu ficar estendendo aqui um pouquinho. Paty? Esse é o feijão topreiro. Aqui tá todas as coisas aqui dentro. Ó. O ovo. A cebola. Com temperinho. Tá tudo aqui dentro já tá? Ó. A linguiça. O torresmo. Né? Bacon. Tudo aqui dentro. Agora eu vou colocar a farinha. Tá? Olha aí. Vou pegar ela um pouquinho aqui. Que eu já sei mais ou menos. Eu não vou medir não. Porque eu já sei mais ou menos o que que vai aqui dentro. Sabe? Então. Eu fiz tudo com a gordura de porco. Lógico que eu não coloquei toda a gordura de porco aqui dentro, né? Ó. Agora eu vou colocar a gordura de porco aqui dentro, né? Vou colocar a cor que já tá lavada. Tá? Aí. Eu vou mexendo aqui, tá? Até morrer essa cor que ficou fria. Ó. Aí eu tive que... Eu não... Não deu pra me usar a par. A parzinha de arroz. Porque não dá. Porque senão vai... Vai... Vai esmagar tudo aqui. O feijão, né? É. Pois é. Eu vou só mexendo aqui. Eu vou abaixar o fogo. Aqui, ó. Esse é o nosso feijão tropeiro, tá? Couve. É... Tá bom de farinha, né? Tá bom de farinha, filha? É? Acho que vou tomar mais um pouquinho, né? Tá bom de farinha, filha? É. É. Se vocês acharem a sua... Antes de ter na parte de vocês. Tá bom. Se achar. Não, desculpa. Se tá... Se tá assim meio... Com a farinha, coloca mais um pouquinho, tá bom? Aí vai do gosto de cada um, tá? Eu tô fazendo aqui do meu gosto, do meu jeito. Eu ainda vou mexer aqui por baixo ainda. Tô fazendo assim. Com essa... Com essa aqui. Que aí fica como eu pegar... E não quebrar muito, não amassar muito o feijão. Né? O feijão ficar meio... Um pouco meio soltinho. Olha. Esse é o nosso almoço de hoje. Aqui, ainda tem farinha aqui. Ainda tem farinha, é. É. Não precisa não. Não precisa não, né? Tem muita carne, né, Thaís? Não. O Thaís gosta. Isabela. Isabela gosta de linguiça. Eu já gosto de tudo, né? Como já. O arroz, deixa eu mostrar o arroz aqui. O arroz tá pronto já, principalmente. Tá bom, ó. Esse é o arrozinho que a gente vai fazer hoje. O arrozinho de hoje. Né? Enfim, né? É. É a comida simples de hoje. Eu acho que não precisa colocar mais daqui não, né, Thaís? Deixa eu dar uma esquentada. Daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês quando eu tiver pronto, pessoal. Daqui a pouco aqui. Vamos já a comida, tá? Esse é o feijão tamperinho que eu fiz. Espero que a família gosta. Que é um feijão simples. Vou mostrar pra vocês como é que ficou o arroz, ó. A comidinha de hoje, tá? E esse feijão aqui maravilhoso que a gente vai... Que a gente fizemos hoje também. Que delícia, ó. Tá? É esse o almoço de hoje. Tá bom? O almoço de hoje. Que vai ficar muito gostoso. Tá muito gostoso. Tem também o pôr resminho. Que sobrou aqui. Mas eu não vou comer agora porque eu tenho que esperar todo mundo. Só tirei pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. Né? Como é que vai ficar. E eu não vou mostrar. Eu vou... Depois eu vou mostrar pra vocês. A gente vai tirar o gato. Porque a gente tá comendo o sorvete. Que a minha filha vai tirar ainda. Fazer aqui. Vai fazer uma... No bolo com sorvete. Fazer bolo com sorvete. Tomar bolo com sorvete, né? Mas o almoço de hoje é esse aqui. Tá? Simples. Tá bom? Só que a gente não vai comer porque tem esperado outras pessoas. Porque não vamos fazer oração pro almoço ainda. A gente sempre ora depois que a comida tá toda na mesa. Tá bom? Obrigada. Daqui a pouco a gente volta de novo aí. Vamos de fazer o almoço. Já dei o almoço. Agora a gente vai mostrar pra vocês aqui o bolo. Como é que ficou, tá? Se eu consigo cortar ele aqui. Porque tá muito fofinho. Não sei se não conseguir não. Mas a gente já trouxe a... Ah, né? Né, Bebella? A Bebella gosta com bastante... Tá desmanchando. É aquilo que eu falo pra vocês. Essa massa... Ela é muito boa, tá? Muito boa, meu. Muito boa. Fica bem escuro. Ó. Tá? Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho aqui. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ó. Eu vou botar aqui do lado. E aqui com o sorvete. Ficou muito bonitinho, né, Bebella? Não, Bebella? Não, tá bom. Tá bom, hein? Agora o sorvete. Ó. Aqui. Isso. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho, tá? Simples aqui, pessoal. Aqui, ó. Como é que ficou. Olha isso. Essa pesca de buraquinho. Aí fica assim, tá? Esse é o nosso sobremesa de domingo. Que as minhas filhas gostam de comer. Né? E quero agradecer a todos aí que estão aqui, né, Thaís? Vendo e assistindo aqui. É. Se inscreveram. Que estão assistindo. É. Eu fico muito grata a todos, né? Eu creio que todo mundo deve estar assistindo agora. Que todos possam ir lá também, né? Assistir lá. Tem muita coisa boa lá. Vai vir mais coisa que a gente vai postar lá, tá? E vocês possam se inscrever lá. Deixar o seu like lá. É. Deixa o like. Comenta. Compartilha, né? E ative o sininho da notificação. Que chegou tarde. A gente começou, né? Mas tá muito bom, tá? Olha. Eu vou comer que às vezes vai até isso. Eu vou comer um pouquinho aqui. Né? Que eles veem que a gente... Porque o que eu como, tá? Ó. Viu? Uhum. Muito bom. O sorvete com... Com um bolo de... Com um bolo de chocolate, né? Quero agradecer a todos. Muito obrigada. Que vocês possam assistir lá, tá? Que todos tenham uma ótima tarde, tá? Muito obrigada. E todos com Deus. Tchau. Tchau.